Música A terceira edição do Congresso do Cinde Pro do UEL começa hoje às 6h30 da tarde no Amfiteatro do CESA. Além de docentes da UEL, o Congresso terá representantes da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, e da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar de Apucarana. Informações com Pâmela Oliveira. Este ano, o tema escolhido para o Congresso foi Conjuntura e Organização Sindical. O objetivo do Congresso é definir as novas diretrizes para a ação sindical nos próximos dois anos e formar uma unidade entre os docentes para a defesa da universidade pública e gratuita. O Congresso é voltado aos docentes das universidades que formam a base do sindicato. O evento termina amanhã. Informações no site do Cinde Pro do UEL. Música Música Música